Esse é o Alexandre Ford, esse bicho é muito bom Tem que ver a intenção, tem que ver a intenção O novinho assim, golpe a bunda dela, vai no chão É porque, porque é um rabedão Porque, porque é um rabedão A bunda dela vai no chão Porque é um rabedão Porque é um rabedão Porque é um rabedão A bunda dela vai no chão Hoje eu quero putaria Hoje eu quero cachorrada Vem pro baile de Goiânia Novinha vem se acaba Hoje eu quero putaria Hoje eu quero cachorrada Vem pro baile de Goiânia Ela joga a bunda pros quebrada Punda no chão, punda no chão Na frente do paredão Punda no chão, punda no chão Na frente do paredão É bunda no chão, punda no chão Na frente do paredão É bouque-pôque no rabedão Punda no chão, punda no chão Na frente do paredão É pôque-pôque É pôque-pôque no rabedão É pôque-pôque É pôque-pôque no rabedão Poké, poké não tem posão Poké, poké não tem posão Poké, poké não tem posão Vem assim Esse é o Alexandre Fortes que chegou nos sapatinhos Vem que vem na intenção Vem que vem na intenção